Já pensou em encontrar quase 3 milhões de reais esquecidos no banco? Na segunda-feira, um sortudo sacou esse valor pelo sistema de valores a receber do Banco Central. Esse foi o maior montante que uma pessoa física resgatou diretamente pelo sistema. No geral, os relatos são de valores baixos, incluindo centavos. Mas, claro, o ideal é verificar se tem algum dinheiro perdido por aí. Para isso, entre na plataforma de valores a receber do Banco Central e informe seus dados. Lembrando que todos os serviços do sistema são totalmente gratuitos. Portanto, cuidado com os golpes. O Banco Central não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais.